Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. do vídeo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Atenção! Para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Isso é muito importante. Poderoso São Cipriano, traga meu amado fulano de volta para mim. Faça ele voltar para o meu amor, para os meus braços. Faça ele voltar para mim para nunca mais ir embora e disposto a ser meu homem e fazer tudo o que eu desejar. Faça com que fulano seja meu e somente meu hoje e sempre, nos momentos bons e nos momentos ruins, sempre ao meu lado. Que o amor do meu amado fulano por mim, sua amada, seja maior que o número de pessoas que irão ler essa oração. Vá até onde fulano estiver nesse momento e faça com que ele não consiga parar de pensar em mim, que não consiga parar de se lembrar de mim e dos momentos bons que vivemos juntos, fazendo com que ele sinta uma saudade imensa de mim e queira me procurar o quanto antes para ficarmos juntos novamente. Faça ele sentir tanta saudade que não aguente mais ficar nenhum segundo longe de mim e me procure desesperado para me amar novamente. Faça fulano se desesperar com a minha ausência, se desesperar por estar sem o meu amor. Faça ele sentir falta dos meus carinhos, dos meus beijos e do meu amor e chore desesperadamente por ter me deixado. Peço a ti, São Cipriano, porque sei que tu és poderoso e ajuda quem busca o seu sagrado auxílio. Por isso estou te pedindo para mexer com fulano para ele voltar para mim o mais rápido possível, desesperado e muito apaixonado, desejando permanecer comigo pela eternidade e disposto a ser meu homem e meu companheiro para todo o sempre, com muito amor e carinho. Se estiver dormindo, não dormirá. Se estiver bebendo, não beberá. Se estiver conversando, não conversará. Se estiver com outra mulher, não ficará. Não terá prazer com mulher nenhuma. Não fará nada enquanto comigo, sua amada, seu nome. Meu amado fulano não vier a ficar. Não sossegará. Tomai-vos, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que dai força às três almas dos aflitos para vencer o coração do meu amado fulano, para mim sua amada, seu nome. E mais ninguém. Desespere fulano para que ele perceba que deve ficar comigo e ser meu homem, fazendo tudo que eu desejar, fazendo tudo para me fazer feliz. Faça ele se desesperar por estar longe de mim e faça ele voltar correndo para mim, para que possamos retomar nossa vida juntos e assim sermos felizes, pois somente unidos poderemos viver nossa vida plenamente. Mostre a fulano que o seu lugar é ao meu lado e que se ele não voltar para mim, a vida dele não será nada. Ele não conseguirá fazer nada de sua vida sem mim. Mostre que eu sou a razão de sua vida. Sem mim ele não é nada e não conseguirá nunca ser feliz. Sem mim ele viverá triste e sozinho, abandonado à própria sorte e sofrendo o tempo todo. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos te vejo, com três te prendo e te amarro, com quatro te arrebato fulano, e você vai voltar para mim manso e humilde, fiel e dedicado, carinhoso e apaixonado, louco por mim e querendo me amar para toda a eternidade. Tu vais voltar a ser meu e somente meu e nada nem ninguém nunca mais vai tirar você de mim. Domine a cabeça de fulano fazendo com que ele não consiga me tirar do pensamento. Ele não vai conseguir pensar em mais nada. Não vai conseguir se concentrar em outra coisa que não seja em mim e no amor que sente por mim. Não vai conseguir prestar atenção em nada, pois sua mente estará o tempo todo focada em mim, na minha imagem, no meu amor, no meu sexo. Domine o coração de fulano fazendo com que ele sinta um aperto muito forte no peito por tanto amor que vai sentir por mim. Faça o coração dele disparar ao lembrar de mim e ao pensar em nós dois juntos. Desperte em seu coração uma paixão tão avassaladora que ele não conseguirá sentir mais nada além de amor, paixão e desejo por mim. Seu peito ficará apertado para tanto amor que ele sentirá por mim. Domine o corpo de fulano fazendo com que ele se sinta fraco e doente por estar longe de mim e enquanto não vier me procurar. Ele não conseguirá fazer mais nada enquanto não estiver comigo. Não vai conseguir andar, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir descansar, não vai conseguir comer, não vai conseguir beber, não vai conseguir dormir enquanto estiver longe de mim e só vai melhorar depois que me procurar. Domine a alma e o espírito de fulano fazendo com que a vida dele pertença a mim de modo que ele não vai ter paz e sossego enquanto não estiver comigo. Domine sua alma e seu espírito de modo que a sua vida não fará mais sentido sem mim. Sua vida não vai ter graça e nem propósito sem mim, sem a minha presença e sem a minha companhia. Peço a todas as forças superiores, a Santíssima Trindade, forças do mar, do ar, do fogo, da natureza e do universo, para que faças voltar aos meus braços o meu amado fulano. Que fique preso a mim, sua amada, seu nome. E na minha mão, amoroso, carinhoso, fiel, sincero, leal, trabalhador, cuidadoso e honesto. Meu amado fulano, que da minha mão você jamais escape. Enquanto você, meu amado fulano, não se voltar para junto de mim, o seu descanso será como vivem as almas do purgatório, queimando e vagando constantemente pelo mundo como o vento no ar, as ondas no mar, a maré a subir e a descer, sempre em constante movimento. Será esse o descanso que te dou enquanto a mim, seu nome? Tu, fulano, não vieres definitivamente para sempre. Que meu amado fulano se volte a mim de todo coração, corpo, alma e vida. Fique comigo, seja fiel, amoroso, sincero, leal, honesto, trabalhador, saudável e cuidadoso, e me faça feliz e sinta-se feliz. Que tenha um filho lindo comigo ou filha e nos casemos para sempre. E que nosso amor seja fortalecido e intensificado espiritual e sexualmente a cada dia a mais para sempre. Assim está decretado por mim, seu nome, com o auxílio de São Cipriano e das três malhas pretas que o vigiam, para que seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. E tu, fulano, não vais resistir e não vais ter defesa. Tu vais se render a mim e ao São Cipriano e vais voltar para mim desesperado o mais rápido possível. Agradeço a ti, São Cipriano e as três malhas pretas que o vigiam, por me ajudarem nesse pedido de amarrar fulano para mim na marra. Que assim seja, assim se realize, assim está feito. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de 20 reais para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus! Tchau! Tchau!